Aí eu abro, assim, chorando. Aí ela fala, vamos que eu te levo no Projac? Aí eu fiz, não, não, você não, você não. Amores do Jó, olá, como é que vocês estão? Fiquei com vontade de fazer um quadro que algumas pessoas fizeram durante a minha licença maternidade, que foi Fê Pais Leme e Preta Gil. Vou fazer assim, vou tirar o nome. A ideia é que eu conte histórias engraçadas e ou marcantes. Eu não sou boa disso, gente. Meu Deus do céu, Giovana, por que eu fui aceitar? Tem que ver se eu vou lembrar, né? Porque rola um problema de memória também, tá, gente? Jó, cara, primeira vez que eu conheci a Jó, eu acho que foi numa festa. Eu não lembro muito bem, tá? Como é que chama o quadro? Minhas histórias. Eu adorei e resolvi, ó, fazer eu também. Não sei quais são os nomes que a produção colocou aqui, mas provavelmente a produção sabe que eu conheço essas pessoas, né, que estão aqui dentro. Mas antes de começar, se inscreve no canal, dá seu like, deixa seu comentário. E bora começar. Luísa Sonza! Devagarinho. Cara, Luísa, eu conheci através do Whindersson Nunes. Eu me lembro que quando eu fiz a minha entrevista do Na Cama com o Whindersson Nunes... Eu adorei o post que você fez. Ela olhando pra você e olhando pro espelho. Foi aí. Ao mesmo tempo, né? Cara, eu achei tão eu aquilo. A Luísa Sonza ainda não era conhecida e ele me falou sobre ela na entrevista. E aí, logo depois, me mandou uma mensagem falando Pô, a Luísa lançou uma música. Será que você poderia divulgar? Vou mandar aí pra você ouvir e ver se você gosta. Depois disso, eu me lembro que eu fui fazer alguns trabalhos. Acho que foram dois trabalhos. E que eu precisava indicar algumas pessoas. E ela tava começando, eu indiquei ela. E foi aí que a gente começou a ficar amiga. Eu adoro ela. Uma mulher empoderada. Uma mulher que fala tudo o que pensa, sabe? Fico muito feliz de ver, assim, a trajetória dela. Beijo, Lu! Próximo name. Bruna Marquezine. A Bruna, eu conheço já há muito tempo, né? Assim, de Oi, Tchau, por conta de Globo, Projac. Mas eu passei a conhecer e virar amiga dela mesmo numa viagem que ela fez pra Noronha. E eu tava gravando lá no Paraíso com o Jó. E aí, ela foi passar uns dias em Noronha junto com a Manu Gavassi e com a Isabel Goulart. E aí, a gente ficou super amiga. Ela voltou pro Rio. E aí, eu falei, vocês não querem gravar o programa? E aí, elas vieram pro Rio e depois a Manu e a Bruna voltaram pra Noronha pra gravar o programa porque elas queriam ficar mais tempo em Noronha. E aí, cara, a Bruna virou minha paixão, assim. Bruna é uma pessoa super do bem. Ela olha o próximo, sabe? Com cuidado, com carinho. Eu considero da minha família, assim. Bru, te amo, te amo, te amo. Tô com muita vontade de te abraçar e te agarrar. Fê Paes Leme. Sempre foi melhor amiga do Bruno Galhaço. Meu marido, por acaso. A gente já não se gostou. A gente já brigou. A gente já fez as pazes. Hoje, a gente se ama. Já fomos mais amigas, eu e ela, do que ela e Bruno. Só lamenta. Hoje, ela é madrinha do meu filho. E eu tenho algumas histórias com ela, na verdade. A gente era vizinha de porta. De porta, sim. Uma porta na frente da outra. E a gente era brigada. A gente não se falava. Eu tinha um teste pra fazer na Rede Globo. E aí, na hora que eu fui sair pro teste, preparada, um teste super importante, a chave não tava em casa. Eu liguei pro Bruno e falei, cadê a chave do carro? Ele falou, cara, eu saí com o carro. Eu falei, que caca. E o meu teste, eu tenho que sair agora pro meu teste, senão não vou chegar a tempo. E vou perder o teste, vou perder o papel. Não tinha Uber, não tinha táxi, porque eu tava naquele momento de crush do Rio de Janeiro. E eu falei, ferrou, comecei a chorar. Vou perder o papel. Acabou que Bruno ligou pra Fê Paesleme, falando, Fê, seguinte, eu sei que você e Joe são brigadas. Eu saí com o carro. Eu preciso que a Joe chegue no Projac, porque ela tem um teste importantíssimo. O papel é dela e ela precisa fazer esse teste. Leva ela pra mim? Aí, deu assim, dez minutos que eu falei com o Bruno. A Fê toca a campainha. Olha eu, a Fê toca a campainha. Aí eu abro, assim, chorando. Aí ela fala, vamos que eu te levo no Projac? Aí eu fiz, não, não, você não. Você não. Não, 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 para, para. Ela para, Giovana, para de besteira. Vamos que eu te levo pro Projac, vai. Enxuga as lágrimas e vambora, bola pra frente. E daí em diante que a gente começou a ter uma relação de amizade. Então foi muito importante esse momento. Mas, assim, eu tava numa coisa de... Não é de ego, como é que é? Como é que fala? Hã? Orgulho. Ai, obrigada, meu cérebro. Eu tava com uma coisa de orgulho, que eu não queria ir, mas ao mesmo tempo era uma coisa, assim, que eu precisava ir. Tipo, não tinha como eu não ir. E ela me salvou, mesmo sendo brigada comigo. Olha que pessoa maravilhosa. Foi na Dança dos Famosos que a gente se conheceu. Anira tava, assim, tipo, começando a fazer muito sucesso. Nossa, isso foi em que ano, cara? Eu nem tinha filho. E a gente ficou muito amiga. Mas, na verdade, o Renner, vocês conhecem bem, inclusive, tá até na série dela. Já, eu não tô sentindo. Ele não gostava da Anitta. E ele me maquiava nessa época. 2014! Ué? Meu Deus, seis, sete, oito anos! Sete. E aí, eu que comecei a fazer o relacionamento do Renner e da Anitta. Acabou que os dois se apaixonaram. O Renner até me largou, né? Foi viver com a Anitta. E eu falei, vai viver, porque vocês são o par perfeito. E eu lembro que a Anitta me ajudou muito na dança do funk. A Anitta foi desclassificada da Dança dos Famosos. E aí, a próxima dança era funk. E eu falei, caraca, Anitta, pelo amor de Deus, como é que você vai sair e o funk vai ser o próximo? Primeiro, que você tinha que dançar o funk. E segundo, que você tinha que me ensinar, porque como é que eu vou dançar funk? Acabou que a Anitta me ensinou muito funk por vídeo. Daí, ela mandava vídeo focado assim na bunda e falava, ó, agora você faz aqui assim, isso, não sei o quê. Então, eu aprendi muito com ela através dos vídeos da Dança Funk pra Dança dos Famosos. E a gente se divertiu muito naquela Dança dos Famosos, cara. Era muito maneiro. Tata Werneck. E eu admiro muito ela, assim, porque a Tata, assim como eu, ela é defensora dos animais. Então, eu me lembro um evento que eu fiz há muitos anos. E aí, a gente começou a falar sobre bichos, sobre as ONGs que a gente ajudava. E a partir daí, eu me apaixonei por ela, por tudo que ela faz, enfim. Angélica! Quando eu decidi que eu iria apresentar e que eu entrei pro video show, a minha primeira entrevista é... Eu ia falar online. Ao vivo. Foi a primeira entrevista e essa primeira entrevista foi ao vivo. Foi com a Angélica. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou entrevistar a Angélica, que é a apresentadora mais maravilhosa que tem. Como é que eu vou fazer isso? E ao vivo, tipo, não tem nem como falar, gente, corta, errei. E ela foi tão solícita, tão fofa, tão querida. Eu falei, Angélica, essa é a minha primeira entrevista e ao vivo eu tô com muito medo. E ela falou, relaxa, vamos junto, que vai dar tudo certo. Eu conduzi a entrevista, mas ao mesmo tempo, eu vi que ela dava elementos pra que eu falasse outras coisas, assim, que seriam interessantes pra entrevista, sabe? Angélica, obrigada. Eu sempre te falo isso, eu nunca vou esquecer. Next! Tão ouvindo o meu baby? Tá com a minha mãe, ó. Gritando. Manu Gavassi. Manu Gavassi é a melhor amiga da minha filha Titi, né? Pra começar. Conheci a Manu Gavassi quando eu fiz uma entrevista no video show, quando ela fazia malhação há muito tempo atrás. Inclusive, ela fez... Ai, meu baby! Filho! Quem é o bebê da mamãe? Quem é o bebê da mamãe? Te amo! Te amo! Eu virei essa pessoa, tá, gente? A Titi com a Manu, ela acha que a Manu tem a mesma idade que ela. Porque a Manu é do tamanho da Titi. A gente queria fazer coisas, aí a Titi falava, mas a minha amiga Manu vai... Eu falava, Titi, filha, a Manu é sua amiga, mas ela é minha amiga também. A Titi fala no WhatsApp com a Manu o que eu não falo, né? Então, é um relacionamento de Titi e Manu muito sério. A Manu até fala, eu sou amiga da Titi, não sua, você sabe, né? A Manu fez a trilha de abertura do meu programa de Noronha, no Paraíso com o Jó. Falei, ah, Manu, faz aí uma trilha de abertura durante a entrevista, né? E aí, na hora, ela pegou o violão e começou a cantar. Lógico que eu não vou lembrar da música, né? No Paraíso com a Jó. Não vou lembrar. A gente estava fazendo uma entrevista e aí, de repente, ela fez a trilha de abertura e foi mesmo pro programa. Te amo, Manu. E é isso, pessoal! Muitas graças! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito desse vídeo quando a Fê e a Preta fizeram e quis repetir aqui agora com as pessoas que eu conheço. E é isso. Deixa aí seu comentário, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Beijo!